Meio forte o flash, hein? É forte um pouco Aí galera, estamos aqui com mais um parceiro aqui No posto de Magnolia Veio aqui me conhecer, um carreteiro profissional Vai dar uma palavrinha pra nós Que eu achei interessante um assunto que ele estava falando Pra nós Como que é o nome teu completo, parceiro? Ailton Facundo de Alcoquerque Aí, ó Ailton me acompanha no Youtube aí Que rearrumadinho Que rearrumadinho, já sabe o que é Toda vida arrumadinho, não se suja, hein? Ailton vem cá, você trabalha com tanque, né? Trabalho com tanque Barriga de asca Isso, diga uma coisa aí Como é que você começou? Como é que você foi parar no tanque? Como é que começou tua trajetória? Como, cara, você é um rapaz novo aí Como é que você começou tua trajetória no caminhão aí? E como que você vê hoje? Você começou já direto no tanque? Foi devagarinho? Teve oportunidade? Foi difícil? Como que foi? Não, eu comecei devagar Pra falar a verdade Eu comecei com minha vida de motorista Eu comecei como lavador Comecei como lavador de carro Pra poder adquirir experiência Até pra poder Já conseguir um serviço Posteriormente Mas quem me deu a oportunidade Pra poder trabalhar com caminhão Foi uma empresa Aqui em São Luís Que na época Eu tava precisando de motorista E Sem experiência mesmo E colocou um Mas foi difícil no começo? Foi complicado Foi complicado Não tinha carteira Com experiência na carteira? Não tinha carteira Carteira branca E a oportunidade que eles me deram No começo foi de que Eu Teria que ser Assinada a carteira Como vendedor externo Aí assinaram minha carteira Como vendedor externo E você trabalhou de motorista? De motorista Porque na época Eu fazia entrega aqui em São Luís Aí eu comecei fazendo Essas entregas Foi quando A empresa viu Que eu tava me Me destacando Graças a Deus Observaram aí A A A A A acompanharam meu serviço Sendo bem feito Me dedicando todo o tempo E eles Me deram a oportunidade Foi quando eu comecei a rodar Em um truque Na época era um 24-250 Um Volks Aí disseram Olha, agora você vai ficar Trabalhando aí Fazendo São Luís Belém Fui Passei mais um ano Nesse Nesse truque Aí consegui a oportunidade Quando a empresa Adquiriu uma carreta Disseram Agora a gente vai ficar Contigo aí Você vai Mudar de categoria A gente te ajuda Eles me ajudaram E você vai começar aí Fazer São Luís Recife Na carreta Na carreta Tudo essa empresa Que me deu a oportunidade Que bom, hein É, aí tem Tem um Às vezes tem até uns comentários Dos amigos aí No No YouTube Que diz que a gente tem que Ficar puxando saco Mas não é Não é assim não A gente tem que se bem relacionar Com as pessoas Para que a gente consiga a oportunidade E ter competência E ser humilde, né Exatamente Aí é humildade A pessoa vai ver tua humildade Vai ver tua dedicação E vai Te dar as oportunidades Às vezes não adianta tu ter Dez, trinta anos De profissão De, ah, eu sou O cara Eu já dirigi Nove eixos Já dirigi Tudo enquanto aí E ter uma pessoa Arrogante É uma pessoa que não Não respeita Aqueles que são Superiores a ti Na empresa O relacionamento interpessoal Dentro da empresa Com todo mundo, né Exato Desde a pessoa que está lá Limpando o banheiro Com todo mundo Sempre ter esse Esse respeito Esse respeito Porque hoje a gente A gente depende Da situação que o país Está vivendo aí Esse negócio Dessa crise aí A gente Adquire a oportunidade De trabalho Justamente Com as pessoas Que a gente conhece Com as pessoas Que a gente se bem relaciona Durante Nossa Nossa vida Beleza Aí me diga uma coisa Como que é trabalhar Com combustível Qual o risco Como que é Muito difícil É perigoso Qual o cuidado Que tem que ter O que que você recomenda Tem que ser calmo Pode ser afobado As estradas O que que você recomenda Que trabalhe com combustível Qual a dica Que você dá Não, a gente tem que ser É um serviço Extremamente cauteloso A gente não Não trabalha com horário Com horário de entrega A gente não trabalha Por comissão A gente não trabalha Com relação a A Nada Nada Sobre pressão Nada Sobre pressão Aqui a gente tem horários A seguir A gente não pode Extrapolar A velocidade máxima De 80 por hora Pra falar a verdade Não é nem 80 Porque o veículo Ele É todo o tempo Controlado a 75 78 O veículo começa já A dar o sinal Que tem que Segurar a velocidade Na chuva A gente já tem que baixar Já vai pra 55 58 Não pode Ter pressa Quais os cuidados Que tem que ter Na descarga Quando você vai chegar Num poço Isolar Isolar bem o local Ver o perímetro Lá do local Do descarregamento Tem algum curioso ali Fumando Fumando Com celular Exatamente Criança por próximo Exatamente Que geralmente Tem alguns curiosos Assim que chegam Pra poder Querer saber Como é o O processo De descarregamento E as vezes Tem a curiosidade Só de estar vendo ali A cor do produto Como a gente passa De vez em quando Por isso Mas É isolar bem o local Tem as placas A gente tem as placas De sinalização E está todo o tempo Ali ligado Com No ambiente Evitar aproximação De motocicleta Outros veículos Às vezes Que estão no posto Ali Que geralmente Eles ficam manobrando E Tem que ter esse cuidado Pra que não passe Por cima da mangueira E o transporte De combustível Ele Balança muito Ele tem o quebra-onda Dentro Não Ele tem o quebra-onda É tranquilo Ele tem o quebra-onda Mas tem que sempre Estar andando devagarzinho Sempre que tem esse controle De estar andando Na velocidade Que a empresa E o contratante Solicita Pra que a gente Não tenha O que você recomenda Pra quem vai começar Hoje na estrada Que não acha oportunidade Tá difícil Carteira branca O que você recomenda? Ah cara Tem que começar de baixo mesmo Como eu sempre falo né Tem que começar de baixo Não tem Não tem essa De que Ah eu tirei carteira Eu fiz curso do MOP Eu fiz curso de Transporte De passageiros Eu vou começar logo Num carrão Top desse aí Que não vai Não é desse jeito não É isso aí Tá vendo galera Como eu falei naquele vídeo né Eles sabem que eu sou Faustão Que eu corto Mas nós estamos Não estou fazendo entrevista Nós estamos conversando Entendeu é diferente As empresas É como eu falei Naquele vídeo lá Você tem que ter Humildade E começar de baixo O cara Tira a carteira Acho que vai começar Já pegando aí Um FH Um Maranhão Vai pra tudo que é canto Não é bem assim não né A empresa vai te testar Vai ver primeiro O teu zelo O teu cuidado A tua A tua habilidade Te dando um veículo Já bem mais Bem mais rodado Um veículo bem mais antigo aí Porque se tu vier a Deus Deus livre Ver a ter Acontecer alguma coisa É Ter algum problema aí Pelo menos aí A avaria não vai ser E normalmente o combustível O cara só erra uma vez Não tem segunda chance não É não tem dessa não Eu digo muito assim Pro amigo meu aí Que tá querendo entrar Ele diz assim Pô cara Eu tô doido pra ir pra estrada Eu digo Cara Não é assim Tem que ir devagar Porque geralmente Acidente de estrada Eu converso muito E digo Olha Acidente de estrada Quando ele não mata Ele te aleja Então Estrada não é pra quem gosta É pra quem ama É pra quem tem Essa vontade Já De Eu digo de família O meu pai é motorista Meu avô é motorista Meus filhos Quanto tempo você já tá trabalhando Com caminhão já Contando Desde quando você começou a dirigir Não Eu comecei Quando eu tirei Com caminhão Desde os 21 Desde quando você dirigiu De carteira Você já tá com o que Tem uns 10 anos já Já Hoje eu tô com 31 anos Tem 10 anos Mas eu comecei Como eu tava falando Comecei como Lavador Lavador Fui devagarinho Pessoal começou a observar Tanto que Esse apelido que eu carrega Eu quero rearrumadinho Não é de hoje É de muito tempo Porque eu sempre Tem gente que Tem gente que Diz assim Ah você tá limpando o carro Do patrão Pois é Não tô limpando o carro Do patrão Eu passo muito tempo Dentro desse carro É o É tua casa né É eu tenho que zelar Eu não quero dormir Num lugar sujo Ele tá falando Referendo ao caminhão Não é o carro Do patrão dirige Não é o caminhão É o caminhão que ele trabalha A empresa ela te paga Pra que tu tenha Zelo com o patrimônio Que a empresa tá colocando Na tua mão Muito bom Aí eu mando um abraço Pra galera do Diário de Borda No Youtube Você acompanha mais Pessoal no Youtube É eu me acompanho Pessoal mais no Youtube É e no Facebook Amanhã não deixa né É não É porque A gente tem que ter Certo cuidado Mas manda um abraço Pra galera lá do Do Facebook também De comunidade de Ar de Borda Onde é que nós estamos aqui Da nossa localização A gente tá aqui na São Luiz do Maranhão BR 135 Kilômetro 8.5 é isso Kilômetro 8.5 Posto Magnolia Posto Magnolia É nesse posto que você trabalha né Pra esse posto Eu trabalho pra Pra uma outra empresa Que é justamente Do proprietário do posto Então tá bom Fica um abraço aí Muito obrigado Pelo teu conhecimento Passando aí pra gente Pra galera Isso aí com certeza Vai servir Pra muitos aí Como eu sempre digo Humildade Começar de baixo A gente tem que estar Sempre Zelando daquilo que der Se você for incumbido De alguma profissão Nem que seja Pra dirigir uma Kombizinha Um carguinho Um caminhãozinho Tem que ser humilde E cuidar daquilo ali Que alguém vai observar né É só ferramenta de trabalho É dali Geralmente eu digo assim Rapaz Eu tô zelando Pelo veículo Que eu trabalho Porque eu não quero Correr o risco De estragar o veículo E acabar tendo que pegar Um veículo Que fica largado Lá no fundo da garagem Porque é o veículo reserva Sendo que eu tô Com um carro Um pouco melhor Não Eu tenho que zelar Pelo que eu já tô Mais habituado Que é o que Leva o sustento Pra mim em casa né Tá certo Beleza aí Então um abraço Tudo de bom Tamo aí Tamo junto Vai me acompanhar Nos vídeos hein Então aí Vamos por lá Viu teu sofrimento aí Nessas estradas Alô parceiro Carreteiro profissional Aí eu trabalho Com combustível Com líquido inflamável Uma carga altamente Perigosa Altamente A dirigibilidade De um veículo Com combustível É totalmente diferente De qualquer outro Tipo de carga Exige muita responsabilidade Exige muita paciência Cuidado Não se solta Um caminhão Carregado de combustível Na mão de qualquer Motorista Então como vocês podem ver É um excelente profissional Parabéns Tudo de bom Obrigadão